Fala galera, eu sou o Teori e vim trazer pra você dados críticos sobre RPG e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as raças no D&D 5ª edição nessa série de vídeos chamada One Shot, com vídeos rápidos e simples pra você entender as regras do sistema. Esse é o vídeo número 4, se você não assistiu os outros, vou deixar o link aqui na descrição. Pra começar, o que é uma raça, né? A raça vai ser o biotipo do seu personagem, seria a linhagem dele, a ascendência, meio que a espécie do seu personagem, quem ele é de fato fisicamente. O capítulo 2 do livro do jogador na página 17 é todo dedicado às raças. E pra que serve uma raça? Todo personagem, ele tem uma raça e ela influencia várias coisas nesse personagem. São chamados traços raciais. E esses traços são os seguintes, os bônus nos atributos, porque cada raça vai ter coisas que elas são tipicamente melhores, a idade do personagem, porque algumas raças vivem menos e outras mais. Elfos, por exemplo, vivem 700 anos, enquanto outras raças, como anões, gnomos, humanos, vivem menos. Qual que é o alinhamento típico daquela raça? O alinhamento seria como se fosse um guia moral, uma diretriz geral de como seu personagem age pra tomar decisões importantes. A gente vai falar mais sobre ele depois em futuros vídeos. O tamanho do personagem, a categoria, o deslocamento, o quanto ele se move, os idiomas, né? Todo personagem fala comum por padrão, mas alguns podem falar línguas extras, como o elfico, o anão, o gnomo. Além disso, características que seu personagem vai ter devido a raça dele, como visão no escuro, treinamento em combate, as proficiências que a gente já falou aqui, além de várias outras coisas específicas daquela raça. E algumas raças ainda vão ter o que se chama de sub-raça. Não são todas que tem, mas quando a raça tem uma sub-raça, você tem que escolher a raça e a sub-raça. E aí você ganha coisas da raça e daquela sub-raça específica. Vou dar o exemplo dos elfos, que você pode ser um elfo, mas existe ali a sub-raça de elfo silvestre, que ele vive, mas existe a sub-raça ali de elfo silvestre, que vive nas florestas e tal, ou alto-elfo, que geralmente ele vive em sociedades mais urbanas e tal. E aí você pode estar se perguntando quais raças existem, né? Existem diversas raças e elas vão depender muito do cenário em que seu jogo vai se passar. Além, é lógico, do que for permitido ali na sua mesa de jogo pela sua mestra ou mestre. Existem vários livros com várias raças diferentes pra você escolher, mas não é sempre que a mestra permite que você escolha qualquer uma. As raças do livro do jogador são as seguintes, raças, anão, elfo, humano, né? Com várias etnias. O pequenino, né? Que é o Halfling, que é bem parecido com os hobbits, pra quem tá acostumado com o Cerro dos Anéis. O Draconato, que é uma espécie de dragão meio humanoide assim, ele tem sangue dracônico em suas veias e tal. Os gnomos, os meio-elfos, os meio-orcs e os tiferinos, ou tiflins no inglês, que são raças com sangue um pouco demoníaco, eles têm chifres ali, eles têm rabo e tal, a pele deles é de coloração diferente. Essas são as raças do livro do jogador. E na grande maioria das vezes, são essas aqui que são mais permitidas. Existem diversas outras raças jogáveis em diferentes livros de suplementos pra quinta edição. Então, elas não vão estar no livro do jogador, mas você pode adquirir esses livros e, se sua mestra permitir, utilizar eles no seu personagem aí. Novamente, isso vai depender bastante do cenário do jogo, né? Da proposta aí do seu jogo. Eu fiz uma lista aqui com esses livros, eu posso deixar esse documento aqui no link abaixo pra você clicar e ler com calma, mas tem várias opções até no livro do mestre aqui, né? Que é o Elfo e o Ladrim, que é a sub-raça. O Azimar, que é como se fosse uma criatura mais angelical. Tem o Guia do Volo pra monstros, né? Que tem várias raças aqui e, geralmente, são vistas como se fossem monstruosidades, mas que lá te dá a opção pra jogar com essas raças. A gente tem também o Caldeirão de Taxa sobre todas as coisas, que é um livro onde vai ter uma opção de você usar uma linhagem customizada. Ou seja, você vai criar sua própria raça ou customizar uma raça que já existe. Além de várias outras opções aqui, nesses diversos livros, nem todos eles existem em português ainda. Alguns aqui só tem em inglês, infelizmente. E vale lembrar também que existem os que são PDFs, documentos ali, que empresa do jogo libera em forma de playtest. Ou seja, não é algo oficial ainda, de fato, mas eles liberam pra que todo mundo teste na mesa, veja se gostou e dê o feedback, né? Diga pra eles se é bom, se é ruim, se é desbalanceado ou não. Então, esses documentos aqui, eles geralmente são disponibilizados de graça e caso seja permitido na sua mesa, você pode pensar em usar algumas das opções deles também. Algumas dúvidas frequentes sobre as raças. Eu posso escolher qualquer raça. Como eu já disse várias vezes, tudo depende da proposta do seu jogo. Converse com a mestra ou mestre daí da sua mesa e pergunte quais raças estão disponíveis. E sempre vale o bom senso também. Será que combinaria pegar uma raça totalmente mecânica em um mundo onde a tecnologia é muito escassa? Todas essas questões ficam a critério da sua mesa de jogo. Eu posso ter mais de uma raça? Não. Raça é quem você é. Existem as raças mestiças e existe também a opção de você criar sua própria raça usando a linhagem customizada lá do livro do caldeirão da taxa sobre todas as coisas. Mas você só pode ter uma raça. Eu posso mudar de raça se eu quiser? Também não. A raça é quem você é. Mas como a gente tá falando de um jogo de fantasia, existem ocasiões excepcionais ali onde isso pode vir acontecer, como é o caso da magia de reencarnar, onde seu personagem morre e ele volta ali como outra raça. Uma pergunta que muita gente faz, qual é a melhor raça? Gente, isso vai depender de você. Que cada pessoa ela se afeiçoa a uma história, a aparência de uma raça, ao jeito de interpretar da raça. E aí eu recomendo que você jogue com todas, com as que você mais se interessa aí e descubra qual que é a melhor. Essa pergunta aqui muitas vezes vira igual briga de time, né? Qual time é melhor? Não tem como dizer. E se você quiser saber mais sobre as raças, você pode assistir os vídeos criando fichas de todas as classes aqui no dados críticos. Eu vario entre todas as raças do livro do jogador, então cê pode entender um pouco mais sobre as raças, são vídeos mais completos, mais longos. O capítulo dois do livro do jogador também é dedicado exclusivamente às raças, então cê pode ler melhor sobre elas lá, na página dezessete. E naqueles livros adicionais que eu citei acima, aqueles que na minha opinião vale mais a pena você dar uma olhada inicial, seria o livro do Volo, né? Que tem bastante raças adicionais ali, além do livro da taxa, né? Do caldeirão da taxa sobre todas as coisas, que ele te dá a opção de customizar a sua raça e a sua linhagem ou mesmo criar a sua própria raça. É lógico, isso é a minha opinião, vale a pena cê consultar todos ali porque todos têm opções de raças incríveis. Vale a pena citar também que existem livros pra quinta edição que não são feitos pela própria empresa do jogo, mas que são compatíveis com a quinta edição e muitos desses livros têm raças extras. Elas não são consideradas como oficiais, mas muitas pessoas aceitam algumas dessas raças nas suas mesas, ok? Vale a pena dar uma olhada também nesse conteúdo que é chamado de third party, né? Como terceira parte. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se te ajudou, deixa aqui o seu like e a sua inscrição e não deixe de acompanhar todos os vídeos aqui do Dados Críticos. Música 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 Música